Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, eu vou tentar fazer um planejamento financeiro com vocês aí, tá bom? A pessoa ganhou num salário mínimo. Hoje, meu vizinho tá tacado com música 8 horas da manhã. Espero que não saia aqui nesse vídeo. Mas, enfim, gente, se você gostar desse conteúdo, já deixa um likezinho, tá bom? Então, se você gostar para ajudar a amiga de vocês, se inscreva aqui no canal. Vamos rumo a 30 mil inscritos, se Deus quiser, tá? E aí, eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês aqui, dar outras dicas também. Eu recebi até uma mensagem de uma moça que ela falou que fazia faxina e que esse mês que passou, ela não conseguiu nenhuma faxina para ela fazer e que ela estava desesperada, estava muito triste. Então, vamos embora para o vídeo! Gente, eu tentei me organizar aqui para fazer um planejamento financeiro do mês aí para vocês, né? Que ganha bem pouquinho, um salário, né? Uns mil, o salário tá 1.300 por aí, ainda tem um desconto, né? Fica sobrando uns 1.200 aí para você se manter no mês. E olha que hoje em dia as coisas estão bem difíceis para conseguir sobreviver com o salário mínimo, né, gente? Mas tem pessoas que conseguem aí se manter com esse salário e vai fazendo de tudo aí para economizar e vendo o que pode fazer aí com esse salário e às vezes até passa, né? Então, eu anotei algumas coisas aqui no caderno, vou virar aqui para vocês entenderem melhor do meu jeito, tá, gente? Eu gosto de mostrar a minha realidade aqui também, a gente passa. E para vocês entenderem, eu morava numa vila que era da minha avó, né, antigamente, que achava várias casinhas e eu já vi várias pessoas viver um pouquinho, né? Então, daí dá para a gente ter mais ou menos uma base como a pessoa conseguia se manter no mês ali, tá? Então, deixa eu virar o caderno para vocês entenderem melhor e a gente se aprofundar mais no assunto aqui. Quem sabe eu não posso até te ajudar a se organizar aí fazendo um planejamento do mês aí para você. Gente, aqui eu coloquei, né, planejamento financeiro do mês, ó, com R$1.200,00, porque como eu falei para vocês, tem o desconto. E aqui eu coloquei as prioridades que a gente tem dentro de casa, que isso aí, irmão, é fundamental, não pode faltar, vocês viram a minha saudade nele, que é fundamental, né, numa casa. Eu coloquei água, luz, aluguel, compra do mês, internet, porque todo mundo usa internet hoje em dia, né? Aqueles planos no celular, né, você coloca R$30,00, coloca R$50,00, tem aquele plano que é todo mês de R$50,00. Aí eu não sei as condições de vocês do outro lado, se você coloca R$20,00, se você coloca R$10,00, mas eu coloquei os R$50,00, tá? O gás, né, que às vezes a pessoa compra gás todo mês, às vezes de dois em dois meses, mas eu coloquei como se a pessoa comprasse gás todo mês, né, que eu não sei a situação da pessoa do outro lado, né, se usar muito gás, se não usar muito gás. Então, olha, eu joguei água todo mês, R$80,00, luz R$100,00, se a pessoa mora de aluguel, eu coloquei R$400,00, gente. Possa ser que seja mais ou possa ser que seja menos, porque às vezes o aluguel, às vezes, depende de cidade, eu acho, né? Depende de lugar aí, quanto a pessoa paga de aluguel. Aí compra do mês eu coloquei R$500,00, só o básico mesmo, que eu já vou falar pra vocês, e o gás R$120,00, né? O total deu R$1.000, foca celular. Então, eu coloquei o total de R$1.250,00, já passou, né, gente? Passou R$50,00 aqui, ó, tá? De toda a despesa do mês que a pessoa possa ter aí do outro lado, né? Então, gente, vamos pro assunto agora. Isso é bem a realidade, né, da nossa situação. Às vezes a gente vive com um salário até menos e vai se virando com o que pode. Então, agora eu vou dizer uma coisa pra vocês aí. É aquele negócio de economizar pra poder sobrar. E aqui eu tô só colocando o básico, sem passeio, sem gasto com roupa, que às vezes a pessoa tem aquela dívida, né? Tem aquele parcelamento de cartão, tem aquela dívida que faz ali, comprando algumas coisas fora, comprando coisa pra dentro de casa, enfim. Água, gente, vou dar uma dica pra você aí do outro lado. Se você puder economizar na água, melhor ainda, porque esse valor, com certeza, vai baixar de R$80,00. Ai, Luba, como é que economiza água? Dá sim, gente, pra economizar água aqui em casa. A gente vai ali tudo pra economizar água. Às vezes eu fico até aborrecida com o meu esposo, vocês não vão nem acreditar. Mas é a minha realidade. Ele vai à noite no banheiro toda vez, gente. Mas ele não aperta a descarga. Só aperta de manhã. Porque se cada vez que ele for no banheiro e apertar a descarga, né, gente? Não é pra fazer o doido não, tá, gente? Vai estar desperdiçando água, né? Vocês não concordam? Então, essas coisinhas fazem muita diferença. Como você tá lavando a roupa. Aqui em casa eu falei pra vocês que eu não lavo roupa todo dia. Até mesmo porque a gente tem máquina de lavar. E a máquina de lavar é daquelas que faz tudo. Ela vai espremer, ela vai coisar toda a minha roupa. E aquilo ali é desperdício de água, né? Cada batida é um tipo de... Então, a gente evita o máximo de tá batendo tanta água assim. Tanto a máquina por conta da água. Então, isso aí já é um bom começo pra economizar na água também. Fazer de tudo pra não tá estragando água à toa, né? Aproveita a água dali, molha a planta. Aproveita a água dali, faz outra coisa. Enfim. Vocês entenderam o que eu quero dizer pra vocês? Luz. Gente, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso. A luz. Eu coloquei o valor de... Eu coloquei o valor, assim, de cem reais de luz, né, gente? Mas depende aí de cada cidade, cada pessoa, né? Aqui em casa dá um pouquinho mais do que isso, gente. Olha que a gente economiza bastante, bastante, bastante. Eu tô com a luz ligada aqui porque eu tô trancada aqui no quarto. E aqui é escuro porque, como eu falei pra vocês, meu vizinho tá com música. Infelizmente, eu preciso também trabalhar, né? Mas aqui em casa, o que eu puder economizar de energia, como eu que fico aqui em casa, né, gente? Desligando luz, desligando os aparelhos. Tudo que eu puder economizar de energia, eu faço. Até o nosso bebedor de água. Porque você sabe que se você abrir muito a geladeira, né? A geladeira consome energia. Você naquele abre, fecha, abre, fecha. Então, evite de abrir. Só abre quando for preciso pra fazer as coisas. E também... Ah, gente, porque tem água, né? A gente precisa tomar água ali. Então, fica abrindo e fechando a geladeira também conta muito. Passe uma garrafa com gelo, deixa ali em cima do seu balcão ali, né? Coloque no lugar lá que ela vai descongelando. E aí, vocês vão tomando água, olha. Isso aí dá pra não tá abrindo todo tempo a geladeira pra tá tirando água. Eu não. Tenho um filtro de água aqui, né? De muitos anos que a minha mãe me deu. E a gente usa ele. O que é que eu faço, gente? À noite, eu tiro ele da tomada também pra economizar energia. Então, assim a gente vai tentando economizar energia pra poder dar no salário final do mês, né? Aluguel, gente. Isso aí é uma prioridade pra pessoa. Não tem como ela fazer o desconto na casa dela, não, né? Tem que pagar o aluguel ali todo mês. Aquilo é uma coisa que tem que ser pago mesmo. Todo mês ali. Então, não tem como economizar no aluguel, né? Tem que tá ali pagando porque você precisa morar, né? Compra do mês, 500 reais. Por quê, gente? Hoje em dia, vocês vão dizer, Luber, não dá pra comprar nada com 500 reais. Verdade. Mas tem pessoas que compram o necessário. Que é um arroz, é um feijão, é um macarrão, uma pasta de dente, um sabonete, né, gente? Compra ali realmente o que precisa ali pra passar um mês ali e não ficar comprando de pinguinho em pinguinho, né? E a internet. Tem pessoas que colocam no telefone, né? 50 reais de internet. Tem pessoas que precisam da internet e ali coloca 50 reais de internet. Internet também é uma coisa que eu acho que não tem como economizar. O povo todo inquieta a internet, né? E o gás também que é prioridade, né, gente? Não tem como que o gás... Tem como você economizar. Se você compra gás todo mês, gente do céu, faz de tudo pra economizar. Eu compro meu gás, particularmente, de 3 em 3 meses e olha que eu cozinho direto aqui, viu? É de segunda domingo cozinhando. Pra isso, faço o feijão em quantidade, tiro e coloco na geladeira e vou tirando, né? Às vezes carne, eu faço uma quantidade boa, congelo uma parte e vou tirando também. Carne é dura, né? Sempre uso a panela de pressão pra tudo ali, pra estar economizando no meu gás. Então, graças a Deus, as maneiras que eu vou fazendo aqui em casa, dá muito certo pra economizar. E, como vocês viram, já até passou aqui do orçamento, tá no vermelho, fora as contas que a pessoa deve ter do outro lado pra pagar, gente. É aí que entra. Como a moça falou, ela tava sem faxina pra fazer. E tava agoniada aqui no saber o que fazer. Gente, a nossa vida, ela é muito de sacrifício, né? Então, às vezes a gente vive com pouco, às vezes vive no vermelho, vive com dificuldade. Aí que entra a gente. A gente tem que fazer mais. Infelizmente, você nem fala, tem que fazer mais. Se você ganha esse valor de 1.200 reais, tem que fazer uma renda extra, gente. Não dá pra viver só com isso. Eu coloquei aqui o básico, né? Da realidade de todo mundo. Se caso não paga aluguel, beleza, sobrou 400 reais ainda aí no orçamento do mês. Mas as pessoas que vivem de aluguel, que tem que pagar aquele aluguel todo mês. Isso foi mais ou menos o que eu coloquei aqui, 400 reais. Tem cidade que é mais cara ainda, meu povo. Mais cara ainda. E tem gente que aluga e vai vivendo. Mas pra isso, não dá pra se manter o mês inteirinho com isso. E aí, o que acontece? Tem que fazer a renda extra. E outra coisa, as dívidas que a pessoa faz lá, né? Que vem pra deixar a pessoa no vermelho. É como trocar móvel de casa, comprar um tênis que às vezes nem tá precisando. Comprar, deixa eu ver o que eu posso dizer pra vocês. Coisas de casas que às vezes não tá, que não tá necessitando ali. Que, vamos supor, quero trocar essa cadeira aqui, deixa eu dizer pra vocês. Ela tá toda arrebenta. Mas eu tô sentando nela, então dá pra aguentar até eu poder pagar todas as minhas continhas, né? Ali e sair do vermelho, tentar juntar o dinheiro e comprar a vista, gente. Infelizmente é isso. O bom é você tentar juntar o dinheiro e comprar a vista. Porque como você ganha pouco, não tem como tá fazendo mais dívida em cima e você se atrapalhar mais no mês, né, gente? Porque a gente deita na cama e já tá pensando assim. Meu pai amado, eu tenho a minha água, eu tenho a minha luz, eu tenho a minha internet, meu pai e meu gás acabou. Então, gente, a primeira coisa que tem que fazer é tirar todas as dívidas. Tô te falando pra você ter um pouquinho de paz, né, no mês. Um pouquinho de paz, porque esse valor aqui você sabe que você vai ter. Então, como a moça falou, ela faz faxina. Se não dá pra você arranjar uma faxina aí fazendo extra, faça a venda, gente. Procure vender alguma coisa. Já falei tanto isso aqui pra vocês, né? Tem tanta coisinha que dá pra vender até dentro de casa. O exemplo da minha irmã. A minha irmã, ela não pagava aluguel. Mas também ela não tinha uma renda todo mês aqui, como eu coloquei, de R$ 1.020,00. O que que ela fez pra ganhar? Tentou vender comida dentro de casa? Tentou vender água mineral dentro de casa? Tentou fazer unha no final de semana? Tentou fazer unha no final de semana? Uma coisa que dá muito pra você colocar na sua casa e ir trabalhar, né? Dependendo se não tiver alguém na sua casa. Porque deve ter, sim, filhos, marido também. Deve ter familiares dentro da casa, né? Você pode fazer geladinho, gente. Aqui na minha cidade a gente chama de chope. Isso é uma coisa que tá muito alta, que tá muito em moda. É vender geladinho, vender picolé, vender cremosinho. O geladinho que eu falo gourmet, né? Que é com leite condensado. Aquele pacotinho de suco. E aí você incrementa mais. E às vezes nem dá tão alto. E você ganha, assim, um dinheiro bacana em cima. Teve uma moça que me perguntou assim. Porque eu vendia aqui em casa, né? Olha, eu vendia dentro de casa. Eu moro no alto, gente. Eu moro no alto. Eu vendia pipoca, pirulito, jujuba, esquilho, refrigerante de 2 litros, geladinho, tá? Aqueles... Sabe aqueles refris de copo também? Eu vendia aqui em casa, né? E ela perguntou assim. Paçoca, paçoca. Coloquei também aqui. E eu coloquei uma placa na porta da minha casa, gente. Embaixo, na entrada, na subida. Coloquei a plaquinha lá. Tudinho com os valores, tá? Pra vocês entenderem. Coloquei com os valores lá. Porque eu também ganho pouco. E eu tenho as minhas coisas também, né, gente? Então, todo mundo tem uma situação aí do outro lado. Então, eu não só esperei ganhar de um lado. Eu tentei fazer pra me ganhar mais do outro lado. Tu entendeu? E aí, coloquei a placa. Fiz um baldinho, porque eu morava no alto. E quando as pessoas batiam, elas já sabiam o valor. Eu dizia, o que você quer? Ah, um refrigerante de 2 litros. Eu baixava o meu balde. A pessoa colocava os 10 reais lá. Me dava. E eu entregava a mercadoria. Então, eu tentei fazer uma renda da melhor maneira. Pra eu ganhar. E não ficar com aquilo só que eu ganhava. Que é pouco, né? Que é pouco. E eu tinha que saber me manter com aquilo ali. Então, aqui. Esse valor aqui, ó. Já passou 50 reais. Mas, como eu falei. Dependendo da situação. Vai sobrar. Porque eu não sei se a pessoa compra o gasto do mês. Eu não sei se a pessoa coloca a internet todo mês. Então, sobra um pouco. Esse pouco, o que é que ela faz? Ela gasta. Porque ela vai comprar outras coisas que ela precisa, né? Tipo, na compra do mês. Eu não coloquei carne. Né? A pessoa precisa comer também. Então, é pouco. De verdade. Isso aqui é pouco, gente. Hoje em dia não dá pra se manter. Eu tenho certeza que tem gente que diz assim. Como a pessoa vai viver com isso? Realmente, gente. Não dá pra se manter. Então, se você for esperar só pelo seu salário. Não vai ter como você se organizar no mês. Tem que fazer alguma coisa por fora. A realidade é essa, meu povo. Tem que fazer alguma coisa por fora. Então, eu lhe dou a dica, gente. De fazer mais uma renda extra, né? E parar de estar comprando coisas que você não precisa. Tá bom? Para. E, gente. E não tem como a pessoa guardar um dinheirinho que quer gastar mais do que ganha. Então, fora o teu salário. Ainda tem outras coisas que tu faz uma dívida. Tu faz uma conta aí. Que às vezes tu não tá nem, ó. Precisando. Tu tem que ver dentro da tua casa. Se realmente não dá pra aguentar aquilo ali. Por um bom tempinho. Até você conseguir dinheiro e comprar à vista. Porque assim você vai mudando a sua vida. Você vai vendo que vai dando certo. Vai dando pra sobrar até um dinheirinho. E você conseguir guardar ele lá no futuro. Eu sei que não é fácil, minha gente. Não é fácil. Mas essa é a nossa realidade. Tá bom? Tem pessoas, sim, que dá pra se manter aí com esse salário. Tem gente, sim, que vive com isso. Mas muitas vezes a pessoa não passeia. A pessoa não dá uma volta. Deixa de muita coisa. Porque quer se manter só daquele salário que vive. Então, a dica que eu dou aqui, gente, é fazer renda extra. Tentar ganhar mais aí, né? De alguma forma, mesmo que você não saia de casa. Aí, voltando ao assunto da venda, que a moça perguntou. E quando tu sai? Quem fica vendendo pra ti? Como é que funciona? Assim. Quando eu saio, às vezes o meu filho tá aqui. Ele vende. Quando ninguém tá em casa, gente. É como se fosse uma loja, uma mercearia, uma coisa. Tá fechado. As pessoas batem e vão embora. Infelizmente, eu perco a venda. Mas se não dá pra eu ficar em casa, se eu tô ocupada com outra coisa que eu tenho que resolver, fica fechado. Aí a pessoa vê que não tem. Então, não se prenda por isso. Porque quando a gente monta uma coisa, aquilo ali quer muita dedicação, né, gente? Mas nem toda vez a gente tá ali. É, 24 vezes a gente tem outras coisas pra fazer. Então, o que a gente faz? Tem que fechar. Né? Infelizmente, tem que fechar. Tem que ver o tempo que você fica fora. É, tudo isso. Mas eu evitava ficar o máximo fora pra poder não perder o meu dinheiro que eu preciso. Então, gente, a dica que eu dou pra vocês aí é fazer economia em cima desse salário aí pra ver se sobra mais um pouco, tanto na água como na luz. As compras é impossível, porque hoje em dia a compra tá tão cara, tão cara, gente. Mas eu já vi aqui, gente, que faz compra com 500 reais, né? Até mesmo aqui no canal do YouTube que eu assisti o vídeo das minhas amigas. E eu acho que elas, assim, graças a Deus, conseguem trazer bastante coisa. Coisas que aqui na minha cidade tá um absurdo de caro, que esse valor, assim, eu não ia conseguir trazer quase nada. Infelizmente, por isso que eu falo, é de cidade pra cidade. 500 reais aqui, gente. E olha que aqui em casa a gente traz o básico do básico do básico, que eu sei falar a dedo pra vocês tudo que a gente traz aqui na minha casa. Sabonete. Às vezes nem sabonete, porque a gente traz aqui sabonete, assim, que vem fechadinho pra ficar de dois meses, né? Pasta de dente, tá? Às vezes, como a gente já fica um do mês pra passar a gente ter mais um tupo pra não faltar. Pasta de dente. Material de limpeza. sabão em pó. Isso quando a gente economiza. Que boa, tá? Pra lavar a nossa roupa. Isso a gente faz uma economia enorme, pra vezes a missa sobra, pra não tá trazendo muito. Isso ainda dá, a compra ainda dá caro. E o que a gente faz? O necessário. Arroz, feijão, macarrão, leite, café, o açúcar. Isso que eu tô falando pra vocês, tudo economizando, fazendo sobrar pra no outro mês não trazer em quantidade a margem, entendeu? Tipo, sobrou dois na minha casa, então eu vou trazer só mais dois. Vamos supor que use quatro no mês. Então, a gente aperta demais aqui em casa de todos os jeitos pra poder não dar alto. E mesmo assim, às vezes ainda passa. Já fiz vídeo aqui pra vocês de compra do mês, né, gente? E aí a gente vai pegando nosso mercado, quando a gente vai arrumar aqui em casa, no armário, meu Deus, veio quase nada, a gente comprou quase nada, deu tudo isso, é um susto. E aí a gente fica se mantendo num mês com aquilo ali, né, pra poder não tá gastando a mais depois disso. Então a gente vai se virando daqui, se virando dali, aí eu faço uma vendinha aqui, aí o meu esposo dá um jeitinho aqui, e assim a gente vai levando. Porque se for viver só do salário, minha gente, a realidade é essa. não dá. Não dá, porque o brasileiro ele tem conta, ele precisa comer carne, ele precisa, às vezes, do nada, acontecer alguma coisa, né, que aparece, dá um pepino aí. Mas pra você que quer ter liberdade financeira, aí gente, tem que planejar. Tem que fazer um planejamento financeiro, tem que apertar, tem que economizar, e como eu falei, parar de fazer dívida, comprar só o necessário ali, e se tiver precisão. Olha, gente, eu vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Eu espero de coração que você tenha gostado, que você gostou da minha dica aí, não espere viver só do seu salário, tente mudar essa situação, porque dá certo quando a gente se esforça, quando a gente se dedica naquilo que a gente quer, tá bom? Você sim consegue. Logo no começo, você vai ter uma dificuldade enorme, porque já tá a dificuldade ali, né? Então, tente ali dibrar ali aquela situação pra poder voltar ali, ter um alívio, pelo menos, no mês aí, e tentar sobrar, e você poder conseguir guardar um dinheirinho, porque é bom, gente, já falei aqui pra vocês, tenta guardar um dinheirinho aí do outro lado, tá? Eu vou tentar fazer no papel aqui, como você pode, já fiz, eu tenho vários vídeos aqui, mas eu vou tentar refazer de novo esse papel, pra ver aí que você ganhando tão pouquinho, tentar começar a guardar um dinheiro aí, também pra você comprar, realizar ações aí do outro lado, muita gente quer comprar uma casa aí do aluguel, porque olha, 400 reais todo mês, você dorme, paga o primeiro mês, já dorme, no outro mês já tem que pagar de novo, porque o mês passa, ó, voando. Então, são coisas que você tem que colocar prioridade aqui, né? A água a gente tem que pagar, a luz, o aluguel, e compra do mês. Quem sabe você não pode colocar prioridade aí, a sua casa, todo mês, faça uma renda extra aí, e ela todo mês pra minha casa, 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 que eu acho que dá muito certo. Infelizmente, tem, a gente vive dessa forma, né? E a gente vai se virando do lado pra cá, do lado pra cá, e tem pessoas que vivem com muito pouco mesmo, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.